Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu tenho uma alegria muito grande de apresentar esse programa, porque esse é um programa de utilidade pública. Sempre que vocês têm alguma dúvida, qualquer problema em relação ao direito que a gente tem, vocês liguem para cá, mandem uma pergunta para cá, que nós vamos responder. Nós sempre temos alguém que responde sobre qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então mandem para cá, porque nós vamos responder a sua pergunta. Vamos deixá-lo absolutamente esclarecido a respeito da dúvida que o senhor tem. E vocês podem mandar as perguntas através do e-mail, que já está aí na tela, que é o nosso e-mail. Podem mandar através do WhatsApp também, que já está aí na tela. E eu já estou aqui pegando o meu telefone para mostrar para vocês, que a partir de agora vocês podem mandar também aqui no telefone. Mandem um vídeo para lembrar, para perguntar aquilo que vocês quiserem sobre o nosso Consumidor em Pauta. Vocês podem usar o telefone nessa posição, perguntem, vocês vão aparecer bem bonitinhos aqui no telefone. Está bem? Então perguntem sempre quando vocês quiserem. Esse programa é reapresentado amanhã, às 8h15 da manhã. Vocês podem também assistir ao vivo o programa Consumidor em Pauta, entrando na página da TVE. TVE Pública, TVE ao vivo. Vocês entram ali e já assistem o programa Consumidor em Pauta. Ou então, se vocês preferirem esperar uns dois dias, um ou dois dias, vocês já assistem o programa na íntegra no YouTube. Ele está sempre lá. Está bem? Então está, eu acho que eu já falei demais e não quero ser pego aí pelo Procon, por nada. Principalmente porque hoje eu vou falar de direito do consumidor. E quem está aqui comigo no programa de hoje é um dos fundadores desse programa. Doutor Santini, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. É um prazer também estar de volta. Vamos lá às perguntas, porque hoje temos muitas. Verdade, temos muitas. E tem algumas perguntas grandes aqui que eu vou fazer para o doutor Santini. A primeira pergunta, doutor Santini, é do Antônio, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, sou pai de um aluno que estuda num colégio particular em Porto Alegre. Ele diz qual é o colégio aqui, mas eu não vou dizer por enquanto. Com as mensalidades em dia. Agora o colégio simplesmente adotou a seguinte postura. O aluno para entregar um trabalho e avaliações tem que adquirir os livros de uma editora e só então terá a chave de acesso para quem entregue suas avaliações. Um absurdo. Não aceitam os livros usados do ano passado. Nosso compromisso é com o colégio e não repassar para terceiros. E entregam ainda que isso, alegam ainda que isso não é venda. Não é uma venda casada. Temos um grupo de pais e estamos tentando um acordo com a diretoria. Já registramos ocorrência no PROCON. E ele pergunta, o seu Antônio aqui de Porto Alegre, doutor Santini, o que ele faz? Bom, Machado, Antônio, a colocação da pergunta está muito clara. Ainda bem que ele já está articulando com o grupo de pais e mestres da escola. Isso é importante. Porque quando há um conflito, a primeira tentativa é resolver o conflito na origem. Com quem está no outro lado desse conflito. Agora, ele pode agregar, e nessa reunião, e aí seria a última, eu diria assim, com o comando do colégio e os pais de alunos que representam o interesse dos consumidores, dizer que realmente é venda casada. Venda casada é crime, Antônio. É crime, pode ter denunciado não só no PROCON, mas também denunciar no Ministério Público e na Delegacia do Consumidor, principalmente. E o Antônio ainda pode levar esse assunto para a Secretaria Estadual da Educação, que é que fiscaliza o ensino como um todo, e dentro do ensino como um todo, está também os aspectos legais, éticos e morais. Então, não concordamos com esse procedimento da escola, porque caracteriza a venda casada, e o Antônio teria o plano A de articular com os pais e direção uma solução pacífica, da liberdade de escolha dentro das exigências que a escola estabelece. Mas não pode caracterizar e obrigar um pai de aluno ou vários pais de alunos a comprar um determinado livro e um determinado autor. Isso tem que ter liberdade. Então, faça isso aí, denuncia caso contrário não tiver solução e já informa que foi orientado pelo consumidor em pauta, que vai registrar uma queixa na Delegacia do Consumidor, porque caracteriza a venda casada, sim. E sabe que não é uma única escola que faz isso, não é, doutor Santini? Muitas escolas fazem a mesma coisa. Elas dão a relação dos livros e são sempre as mesmas editoras, as mesmas coisas, e ninguém muda isso. Mas fazer o quê? É importante envolver também o Ministério Público, que aí caracteriza um interesse coletivo, exatamente. Tá certo. A dona Mari Lee mora em Gravataí, até rimou. Comprei uma loja e fiquei desempregada. E não consegui pagar. Me ligaram e falei que o momento não conseguiria pagar. E queria fazer um acordo com a loja. Mas eles mandaram um cobrador na minha casa. O cobrador gritavam que iriam levar os produtos e acabaram me envergonhando diante da vizinhança. E a dona Mari Lee pergunta o que ela pode fazer, doutor Santini. Dona Mari Lee, primeiro lamentamos pela perda do emprego. Lamentavelmente estamos atravessando um período delicado. Mas logo, logo, acredito que o Rio Grande do Sul vai sair na frente com a reposição de empregos formais. Dona Mari Lee criou uma situação extremamente delicada, de constrangimento, de ameaça e sem base legal. A gente só pode tirar o produto por não pagamento através de um processo judicial, por ordem de juízo. Então, a gente não pode fazer isso aí. Dona Mari Lee, só tem um caminho. Só vai no juizado especial aí de Gravataí, que é no fórum, normalmente funciona no fórum. Faça uma denúncia contra esse fornecedor. Não interessa quem ele mandou, é um preposto, um empregado, um terceirizado, não interessa. É o fornecedor. Você vai fazer duas coisas. Pedir dano moral pelo constrangimento e ameaça que ele lhe causou. Você tem prova, provavelmente, testemunhal de vizinhos. E o segundo, vai pedir, você foi honesta, não tem condições de pagar agora. Então, o segundo pedido no juizado especial é que você quer negociar a dívida, numa condição que o juiz vai estabelecer ampliando o prazo e diminuindo prestações. Mas peça, essencialmente, dano moral. Tá bom, Marlene? O juizado especial, doutor Santini, é o antigo juizado de pequenas causas. É isso? É certo ou não? Certo, corretíssimo. Não, é que eu vou fazer o seguinte. Eu gosto tanto de vocês falarem aqui, que eu acabo aprendendo. Eu também já sou um... Tu já é mestre em todas as áreas, Machado. Nas áreas? Tá bom, então. Dona Ana, sou mestre em fazer penalti na área, isso sim. É. A dona Valéria, ela mora aqui em Porto Alegre. Todos os meses, pago a conta do condomínio via internet e desconto o valor que seria do doc bancário. Agora, a administradora, quer que eu pague o valor. Diz que vai cobrar, inclusive, os atrasados. E a dona Valéria quer saber se eles estão certos, doutor Santini. A dona Valéria, ela paga isso rigorosamente, cortou um pouquinho a ligação, rigorosamente em dia, né? Paga. Tá. Bom, se ela paga em dia... Pode falar, Machado. Não, ela paga rigorosamente em dia. Tá. Então, se estão cobrando algo que ela não deve, ela descansa tranquilamente. Não paga, porque ela deve comprovar. Se ela pagou, ela tem os comprovantes de pagamento. Deixa, dona Valéria, deixa eles botar o seu nome no SPC e Serasa. Pode deixar, se a senhora tem segurança que pagou tudo, deixa cobrar através... Através de cobranças administrativas ou etc. Ou botar, ou negativar seu nome. Quando a senhora tiver qualquer situação que comprova que seu nome está no SPC ou Serasa por dívida que a senhora não deve, a senhora pega apenas um comprovante que seu nome está negativado e entra como ação por danos morais contra esse cobrador, contra esse fornecedor. E pronto, a senhora, inclusive, vai ter um resultado pacificamente exitoso e vai enquadrar esses cobradores indevidos para que se respeite o direito do consumidor. É assim que deve ser feito. Então, se a senhora pagou e eles estão lhe cobrando, e a senhora tem tranquilidade que tem comprovante, deixa a coisa como está. Se fizer qualquer cobrança, ameaçando ou constrangendo a senhora por telefone ou pessoalmente ou por carta, também a senhora entra como ação no Juizado Especial por dano moral. Tá bom? A pergunta é do senhor Wilson de Guaíba. Comecei a frequentar um curso técnico que parou de funcionar durante a pandemia. Não foi só um, foram vários. Cursei dois meses e o curso parou. Decidi desistir do mesmo e fui informado que terei que pagar todas as mensalidades até o final do ano. Acontece que não foi por minha culpa que o curso parou com as aulas. E o senhor Wilson pergunta o que ele deve fazer, doutor Santini. Em primeiro lugar, é o seguinte, quem é que rompeu com o contrato? Foi o estabelecimento de ensino. Rompeu, claro, tem uma causa aí nobre, né, que ninguém esperava da pandemia, tem uma justificativa. Mas quem rompeu foi o fornecedor, não foi o consumidor. Então, o que ela deve? Na realidade, primeiro ela tem que parar de pagar imediatamente. Não tem que pagar. E se eles estão cobrando, manda eles cobrar via judicial, né, que daí ela vai justificar, e ela deve ter contrato, a matrícula é o instrumento muitas vezes de contrato, e ela vai comprovar que ela não determinou o cancelamento do curso. E mesmo que ela estivesse determinado, o máximo que o estabelecimento do ensino pode cobrar, quando o consumidor cancela um curso, é de 20% a 30% para, mais ou menos, garantir os custos fixos administrativos. Só isso. Então, fica tranquila, diz que você foi recomendado a não pagar, porque quem rompeu com o contrato foi o estabelecimento de ensino, e deixa assim. Se mandar carta, etc., aí você entra com a ação de não pagamento. Ou denuncia, e também pode denunciar antecipadamente, essa ação através do PROCON. É Guaíba? É Guaíba. É. Lá tem PROCON. Então tá. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Santini, nós vamos fazer um intervalo, mas o intervalo aqui é bem curtinho. Mas é só o tempo que a gente toma um gole d'água. A gente vai e volta. O programa é o consumidor em pauta, e o assunto hoje é o direito do consumidor. Nós estamos conversando aqui com o doutor Santini, que é um dos fundadores desse programa. Vocês podem fazer suas perguntas através do nosso e-mail, ou então através do nosso WhatsApp, que ambos os endereços estão aí na tela, ou então pegar o telefone e fazer uma pergunta para o telefone, com o telefone não horizontal. Não, vocês perguntam, gravam e mandem para a gente o vídeo que a gente coloca no ar aqui. Tá bem? A dona Sônia mora na cidade de Porto Alegre. Perto de minha casa, diz a dona Sônia, tem um brique que vende móveis e eletrodomésticos usados. Como desejava comprar uma máquina de lavar louças, passei lá e comprei uma que parecia estar em estado muito bom. Adquiri o produto, paguei à vista e meu marido mesmo instalou. Passados 15 dias, a máquina parou de funcionar. Chamei um técnico e ele me disse que o motor havia queimado. Fui até a loja e o proprietário me disse que se tratava de uma máquina usada e que ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre o produto. E a dona Sônia quer saber se isso é verdade, doutor Santini. Dona Sônia, não, não é. O problema é o seguinte, mesmo que seja, principalmente, é produtos duráveis. Produtos duráveis têm garantia legal de 90 dias. É usado? É. Mas é uma relação de consumo entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Então, caracteriza a relação de consumo e tem que manter a garantia legal de 90 dias. Porque ele, para vender o produto, não vai vender o produto já com falhas ou sem nenhuma garantia legal. Não vai ter garantia contratual. Uma garantia legal tem que ter. 90 dias. Como aconteceu um problema dentro dos 90 dias, volta lá e diz para ele, olha, o senhor, lamentavelmente, não está correto. Nós fomos orientados que o senhor tem que vender o produto mesmo usado com garantia de 90 dias, que é a garantia legal. É a mesma coisa de comprar um carro usado. A concessionária vai fazer a revisão e coloca o carro à disposição. 90 dias tem que garantir. Então, informa isso ao proprietário. Se ele não quiser, denuncia no PROCON esse fornecedor e aguarda uma intervenção do PROCON. Provavelmente, o PROCON vai tentar fazer uma mediação ou autuar o estabelecimento comercial. Porque não pode vender qualquer produto. Daqui a uns dias ele vai vender um produto que está em perfeita forma, chega lá e não funciona. Esse até que funcionou. Veio a peça mais importante do produto, que foi o motor. Então, dona Sônia, faça isso aí. Se a senhora acha que não vale a pena conversar com ele, vai direto ao PROCON. E faça uma denúncia fundamentada em relação a esse produto. Espero que a dona Sônia tenha um comprovante de compra, né? Cupom fiscal ou nota fiscal. Aliás, esse é um alerta para qualquer um. Todos nós, quando adquirimos um produto ou serviço, tem que se ter nota fiscal, cupom fiscal ou contrato. A pergunta que vem da dona Sônia, aqui de Porto Alegre, é uma pergunta que deve ser muito comum. Isso acontece seguidamente nos supermercados, principalmente nas grandes lojas, grandes magazines. A dona Vânia diz o seguinte, Fui fazer compras num supermercado, que por sinal estava cheio. E deixei minha bolsa no carrinho, enquanto examinava a data de validade dos produtos na gôndola. Quando peguei o carrinho de volta, notei que a minha bolsa estava aberta e sem o dinheiro. Fui até a gerência do supermercado, que me informou que a empresa não tem responsabilidade sobre o que fica nos carrinhos. E se negou, inclusive, a liberar as câmeras de segurança para que eu pudesse verificar o roubo. Ela quer saber se eles agiram certo, doutor Santini. Não, é claro que na relação de consumo, além de garantir toda a garantia do produto, eles são responsáveis pela segurança dentro do estabelecimento comercial, não só em relação aos produtos, mas às pessoas que circulam ali. Então, a segurança faz parte dessa relação de consumo e é uma responsabilidade objetiva. O que a consumidora deve fazer? BO, boletim de ocorrência. Imediatamente, faça o BO. Feito o BO, ela tem dois caminhos a fazer. Um, solicitar para a polícia que abra um processo de investigação, e aí a polícia vai até o estabelecimento e solicita as câmaras para tentar identificar o furto, nesse caso. E a segunda opção, com o boletim de ocorrência, ela pode ir ao juizado especial, fazer uma denúncia contra esse estabelecimento, e no processo que ela vai instaurar junto ao juizado especial, o próprio Poder Judiciário solicita a cópia das câmaras, o vídeo daquele dia, daquele horário, para poder identificar. Mas a responsabilidade é do fornecedor. Então, tem dois caminhos a ser seguido, mas primeiro, faça o BO. Tá bom? O senhor Jorge mora na cidade de Osório, a capital dos ventos. Sempre tem uma ventaninha forte lá em Osório mesmo, né? Comprei um aparelho eletrônico de um vendedor através de um site. Paguei o valor com meu cartão de crédito, e recebi a promessa de que o produto seria entregue em sete dias. Já se passaram mais de 40 dias. Não recebi a mercadoria, e também não consigo falar com o vendedor, pois não atende o telefone. O site diz que não tem responsabilidade sobre a venda. O que devo fazer? O valor já foi descontado do meu cartão. E aí, doutor Santini? É muito fácil aí o nosso consumidor de Osório. Quem rompeu com o contrato foi... O site tem responsabilidade? Claro que tem. Mas quem rompeu com não entrega do produto foi a cadeia de fornecedores. Seja o site, o fabricante, etc. Então, como ele pagou no cartão, imediatamente, imediatamente, liga para a central da administradora do cartão de crédito, que ela vai orientar. Provavelmente, ele vai ter que comprovar que ele comprou e não recebeu. Então, ele talvez, ele tenha, a administradora pode, talvez, exigir um boletim de ocorrência. Isso é fácil, ele faz pelo site. Se ele não sabe, pede para alguém, pelo computador, ele faz isso aí. Mas o primeiro passo, a administradora do cartão. Normalmente, normalmente, a administradora, se precisar de algum comprovante, vai solicitar. Mas a devolução é quase certa que ele vai ter, mesmo que tenha descontado. Ele vai receber nas mesmas condições que ele pagou. Então, a administradora de cartão de crédito, se ela pedir qualquer complemento que você prova isso aí, ou se não tem, faça um BO. E aí, pronto. Resolvido. E nunca mais compra desse site e informa a todos os seus amigos e familiares que realmente não tem responsabilidade nenhuma esse fornecedor como consumidor. Tem que dizer para os amigos deles, lá em Rosório, que esse site é uma porcaria, tá? Não vende nada e não entrega nada. Então, não compre desse site. Agora, febrado também. É, aí, Machado. É importante dizer a todos os consumidores, quando a oferta é muito vantajosa, sai correndo, desconfia. Principalmente em site. Normalmente é golpe. Normalmente é golpe. Então, certifique sempre se aquele site não tem denúncia nos órgãos de defesa do consumidor. Procon, Ministério Público, Delegacia do Consumidor, Ministério da Justiça e assim por diante. Não sai comprando pela emoção. Tenha cuidado. A próxima pergunta é do Sr. Miguel, que mora na cidade de Canoas. Antes da pandemia, quando as lojas ainda abertas, comprei um material para minha casa no valor de R$ 6.550,00. E deixei para retirar mais tarde. Vê a ordem para que as lojas fechassem e decidi não mais fazer a compra, pois não tenho como utilizar o material. A loja, que atende somente pelo telefone, informou que não pode devolver o dinheiro e que só vai entregar o que comprei quando for autorizado a abrir as portas. Eles podem fazer isso, Dr. Santini? Não, não pode. É apropriação indevida. Não pode. Ele faz uma denúncia, e é crime na relação do consumo. Ele pagou R$ 6.550,00. Não entregaram o material em função da pandemia. Tudo bem. Eu acho difícil, até porque a área da construção civil, em todo o estado do Rio Grande do Sul, é uma das poucas que estão funcionando. Quer dizer, tanto para a compra como para a entrega do produto. Então, passou o momento e ele não precisa mais desse material, sei lá. Esse não é o fator mais importante. O fator é que ele pagou, comprou, pagou e não entregaram. Então, é o seguinte, faça um BO dizendo que esse fornecedor ficou com o dinheiro e não entregou o material. E, com esse BO, denuncia, denuncia esse fornecedor no PROCON, para ficar registrado, mas, principalmente, tu busca a devolução atualizada desse valor no Juizado Especial. Como é menos que 20 salários mínimos, você não precisa nem gastar como advogado. O Juizado Especial te orienta como fazer a denúncia fundamentada e depois vai ter as audiências de conciliação ou decisão do juiz. É isso aí. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e esclarecer aos nossos telespectadores sobre todas as dúvidas que eles têm a respeito do direito do consumidor. São os nossos direitos, afinal, não é, doutor Santini? Direito do consumidor, nós todos somos consumidores. Perfeito, perfeito. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, e eu vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Música